Porque o Lugano tem algumas histórias que eram lenda, era um mito, por exemplo, que o Lugano era o homem do cofre de um, do cofre, em um determinado momento. Eu vou começar com essa antes de a gente ir lá para o Nacional, quando tu saiu do Nacional. Eu quero desmistificar de vez essa história. Em que momento eu quero que tu, é que eu já sei a história pelo dirigente? Pelo Rui Costa. Pelo Rui Costa. Sim, sim, que hoje está em São Paulo, né? Que está no São Paulo. Grande parceiro. Não, na verdade foi que no ano 2013, ano 2013, eu estava na França, no Paris, e estava presto para ir para a Inglaterra, para a Premier, e no Uruguai, antes de um jogo eliminatório, justamente para a Copa do Mundo do Brasil, aí o Rui, que eu não conhecia, fez contato comigo para falar comigo lá no Uruguai, foi também um amigo meu. Foi muito difícil eu falar antes de um jogo no Uruguai, mas era o único momento que encaixava, né? Aí eu tinha posto errado, mas falava, é importante, chegam falar com vocês, somos do Grêmio, papapá. Bom, eu por respeito, os caras já estavam no Uruguai, ou bem aqui na concentração, né? De Uruguai, eu quando chegava no Uruguai, eu ia direto na concentração e ficava lá nos três dias. Eu não saia de lá, eu fazia minha moradia na concentração, eu gostava de... Em Montevideo mesmo. Em Montevideo, sim. Fora de Montevideo, eu gostava daquele ambiente celeste, para mim era o máximo. Bom, aí conheci o Rui Costa, né? Muito educado e também muito, muito, obviamente, muito preparado, muito ilúcido. E aí me contou que o Grêmio estava naquele momento em uma virada importante, né? Que a instituição estava se erguendo, construção da areia do Grêmio. Isso, da areia, exatamente. E, bom, que nessa toda reconstrução que o Grêmio está fazendo, eles querem chamar uma figura importante, né? Para ser um pouco o emblema desse novo Grêmio. Exato. E ele não seguia sem entender nada. E que tinha feito como uma encuesta com os torcedores, ou tinham perguntado para os torcedores, quem eles achavam, os torcedores, quem eles achavam que deveria ser essa figura, que poderia ser o emblema desse novo Grêmio. E acho que ele falou que deu 80%, 82% o meu nome. Algo assim, 82%. Eu não duvido. Aí eu falei, caramba, mas é o que tem a ver com o Grêmio, né? E tu acabou de falar. Eu fiz minha via em São Paulo, né? Obviamente, sou campeã uruguaia. Eu não, não, não. Eu recebi ele só por educação, né? Para dar um nó educadamente. Um nó, mas um nó cara a cara, né? Um nó cara a cara, sim. Ser educado para dizer, não, olha, eu não. Mas aí falei, caramba, mas... Você surpreendeu? Eu surpreendeu como 80%? Eu que tenho a ver com o Grêmio, com o Sul. E disse, a gente também não sabe mais a torcida. Por exemplo, o povo, o povo, o povo, o Deus, né? E aí, até a proposta econômica era muito boa. Muito boa. Falei, caramba, cara. Porque assim, realmente eu me senti prestigiado, né? O jogador tem muito isso, se sentir honrado e prestigiado. E aí, num momento, eu falei para ele, pô, deixa... Deixa digerir um pouco, porque você me surpreendeu mesmo. Porque, em efetiva, é uma honra, né? Mas, na verdade, na verdade, desde que eu cheguei a São Paulo, desde que eu fui embora de São Paulo, esta é a verdade. Eu sempre prometi a torcida de São Paulo. Aqui tem me tratado, até hoje, de um jeito incrível e difícil de descrever. E eu acho até meio maluco, né? Porque eu não mereço tanto. Mas os caras aqui em São Paulo me tratam muito bem demais. Então eu sempre prometi para ele, ó, eu sou jogador aqui, basicamente, eu sou time, né? Não devia ser como outros caras que ficam indo de ti para outro aqui e lá, e me sentindo camisa e... Não, não, pô, eu cheguei com 20 anos. Vocês, eu fui de São Paulo para a seleção. De São Paulo para a Europa. De São Paulo para uma vida econômica melhor. De São Paulo para crescer como cidadão, como homem. Eu devo tudo para vocês. Então o mínimo que eu posso fazer é sempre ser leado a vocês. Então, realmente, essa palavra que eu dei para São Paulo foi o que fez eu não ir para o gremio. Porque se fosse por... Por proposta. Por proposta, não, por jeito, né? Por prestígio, né? Por carinho, eu tinha ido, né? Mas realmente a gente tem... Tem esse defeito, uma virtude, né? De ser muito rígido com... Com o que você fala, se eu dei a palavra, eu digo. Sim, claro. Pode passar 10 anos, mas está dado. Mas o não, né? Tu já foi predisposto a dizer não de forma educada. Lógico, sim, sim. Surpreendeu. Como é que foi de fato o não? Como é que tu respondeu ao Rui? Não, não, não. Isso mesmo que você viu. Me surpreenderam. Sou muito grato. Não tem como... Mas não quero jogar em dois clubes. Mas eu dei a palavra para São Paulo, toda a vida ali, para a torcida. Eu estou em Uruguai aqui hoje. Naquele momento falei, por exemplo, eu queria ir a São Paulo. Eu, quando eu cheguei a São Paulo, não era ninguém em Uruguai. Então, São Paulo, o que me fez? Eu devo uma certa lealtade.